Acabe com ele! 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 É a minha munição! É a minha munição! É a minha munição! Com tudo pra trás! Continue atirando! Vai lá! Tente agir! Tente agir! E aí, fera! Atrave! 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 Você está vivo? Diga boa noite e adeus! Atrave! 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 Eu vou te matar! Eu vou te matar! Atrave! 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 Vai! 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 Atrave! 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 Atrul cozy em minha posição! Fique! 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 Você pode sair? Veja lá! Vira onde vai! Vira onde vai. Vira onde vai! Vira onde vai! permite aqui! A pedido de desumertura. Vá pra bem assura, então! Vá para Ti chegar! Vira aí! O que é isso, cara? O que é isso? O fogo! Atire no buraco! Acabe com esse filho da puta! 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 E aí? Vem! É você! Acabarão! Você está brigando com a rapazão! Se for de arreglar seu fuzionante! Porra! Você não tem chance nenhuma! Se o calor estava crescendo, isso significa que eu estava mais perto da base. Eu tenho que continuar indo. Ficou que eu ia baggar isso para os casos. Se tem alguma coisa que eu aprendi desde que se estivesse ali em São Paulo... ...a que eu e os elevadores locais não estavam um bom conjunto. Se você não fosse um vínculo! Ficou um vínculo! Se há alguma coisa que eu aprendi desde que eu estive em São Paulo... Quero ver que os vejo no lugar do outro lado da porta do outro lado, não podia dar tempo de resumir. A CIDADE NO BRASIL 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 TO LOOTING CORPSES IN BRAZIL BUT CIDADE NO BRASIL 5,000 MILES FROM HOME ON ANOTHER SUICIDE MISSION TO CLEAN UP A MESS THAT WASN'T EVEN MINE O que é isso? Você vai morrer, você vai morrer! Você vai morrer, você vai morrer! A CIDADE NO CRIME It was starting to feel as if I'd never leave that place. Like one of those nightmares where you keep running and running, only to discover you're chasing yourself. Tear gas. This wasn't good. I needed to find a way out of that stairwell and fast. My eyes and throat burned, but at least I could breathe. I was trying to work out what direction I was headed in when I discovered some more Brazilian architecture not designed for the American physique. There it was. The tape from the Bronco security system. Jesus, it was that guy. I had seen him in the favela. Bachmeier, Becker's right-hand man. His time would come. Him and Becker. Bars! At some point, his feet were right! He was at some point. You got it! He was at some point! Tom! He was at some point! He was at some point. He was at some point! Ah! Oh! Oh! Vamos, cara! Vamos! Vamos! Caramba! Vamos! Vamos! Eu não consigo! Cara! Pira meu braço! Eu preciso de você o que você pode fazer! Você vai pisar na roda, meu! Vamos fazer isso! Caramba! Eu não consegui tirar essa impressão da minha cabeça. Por que o Ufei matou Rodrigo? Eu não vou encontrar as respostas no laboratório do Forensics Lab. Eu tenho que apoiar. Vai pra casa, gringo de merda. Eu não acho que nós estávamos bem apresentados. Eu sei quem você é. Então você deveria me matar na oficina quando você tinha a chance. Mas ainda há tempo, meu camarada. Eu não vou encontrar as respostas. Você está pronto para enfrentar o Bambamã de São Paulo, cara? Fique de olho! Você não tem que olhar para fazer mais essa. Ainda dá tempo de se enganar. Fique! Como é que vocêussen? Ai, para o comatura! Fechadura! Você está bem? Casado! Precisa de cobertura! Precisa de cobertura! One another pile of bodies, and still nothing to show for it. I felt like I was detaching, that maybe this was revenge for something else, something buried deep in the past. More goddamn security doors. Rodrigo, Giovanna, Passos, everyone who'd meant anything was gone. Like so many times before, I'd found myself alone, locked on a course of destruction. It was at my worst when I was at my best. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! What the hell are you doing? Let's go! 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 Ah! Ah! About the only friend I had left in that town. Oh! Ah! Ah! Come here, come here! Come here! Come here! O que é isso? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Lugamente, eu não fui o único copo com um problema de pêlho. Obrigado. Vá! 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 Tira dele! Becker and Bachmeier had taken their pound of flesh and sold it on the black market. Now I was coming for mine. Ah! 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 O que é isso? 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 Deve me reaparear out of whatever slimy hole you live in. I'd like to just say, Max, I just want to say thank you for all your hard work. For my family. And for cleaning up that horrible mess with the crachá preto for us. You know I'm tough on crime. I give you a bonus, but I think you just flitter it away. Becker, take his gun. Tomas, seu filho da puta! They had barred the door. My only hope was to chase them down. I knew they'd be leaving town, and my guess is they would try to fly out of here. Rich people love to fly away. God damn it! Okay, Max, now you check the main terminal. I'm gonna go and look for the Bronco plane by the hangar, okay? Let's do it. You keep an eye out in there. You know Becker's gonna have some guys in there watching out for you. Yup. So, of course, I knew they were looking for me. But the airport was about the only place a fat gringo might blend in. And, well, they're a sex club. My delusions of disguise lasted around two seconds. They were out in force. And they were out for me. But then, I was out for them, too. Every last one of those bastards. They were out for me. 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 Now that I made it through the check-in. Come on, you bastards. Come on, you bastards. Go, 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 go! Go, go, go! You're not a fool, you son of a bitch! He stole it! Caralho, o que foi? Caralho, meu braço! Cadê? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vem! 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 Saiam! Saiam daqui agora! Vem! 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 Caralho! Vem! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL It felt like my vacation was coming to an end, only I wasn't heading home with a sunburn, a bag full of duty-free, and a dose of VD. I was making a bet that would put me in handcuffs or a body bag. A CIDADE NO BRASIL 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 The doors lead in the direction of the main terminal. The customer restroom. I could get through to the departure gates up ahead. There were UFE all over the airport, and civilians were being moved out. Looking at it one way, shutting down the airport for their escape was a weird sort of compliment, but one I didn't need. 어가 A CIDADE NO BRASIL O que é isso, Johnny? O que é isso? 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 O que aconteceu? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?